Fugiu pouca gente deles, basicamente é as carruagens que a gente conseguiu perseguir, mas era muito rápido. Fugiu-se, senhor! Fugiu-se, senhor! Fugiu-se, senhor. Fugiu-se, senhor! Muita-os, lua-os. Então talvez seja melhor pilhar esse aí fora, que tem um recerto perto. Se você quiser me atacar, ele já viu, né? Eu disse, move! Ahn... Coloca agora para o Grisus. Parece valioso para ele. Aqui pode colocar armadura e liderança. Ogron. Lá, mestre. Põe-os. Move-os. A gente resta. A gente enfrenta. Mas a gente aguenta. Forte o Tirano. Falta ainda mais um desse, para fechar quatro. Deixa eu lembrar uma coisinha aqui. Cavalaria, né? Esmagadores. Andrivoros. Andrivoros é minha, né? Ahn... A cavalaria, com certeza. A gente pega. Quem posso botar o segundo? Ninguém mais do que eu, permanece! Ahn! Faça o que eu digo. Tira mais um Gnobler Eu não vou manter ninguém que me desafia Oga Tyrant Oga, saiu o mestre Então tá na hora de ir até Katai Os dois caminhos eu achei que é mais rápido Com certeza Vamo lá Tem pelo menos uns 10 turnos de carne Pra gastar O seu exército também está full aqui então De volta a atacar essa facção aqui que tava me incomodando Que tava me espalhando peste inclusive Eu pedo a neve para parar Oga Tyrant Faça o que eu digo Oga-me Pode colocar a guarnição aqui Pode colocar a guarnição aqui Deserto dos Uivantes Guarnição também Que pode ser que os outros aqui deem a louca Inclusive faz tempo que eu não dou uma olhada aqui nos acordos Oga-me É, tem bastante o que eu quero confederar comigo Oga-me 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 Mas confederando eu vou ter aquela penalidade de ordem pública Oga-me 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? É o da Maga? Grisos... Fica algo para me matar... Qualquer que eu decidi... Eles me encontraram... O que é isso? Consume! Aqui coloca a guarnição... Acho que minha renda parou em 800, hein? Agora a situação começa a ficar tensa e dramática... Ainda bem que eu tenho medo de montar meus exércitos... É o dia da cozinha... Lá, mestre... Pode deixar de renda... A de carne eu já tenho uma... Então, eu preciso de duas... Mestre, cozinha... Mestre, cozinha... Calma e grita... Ataque corpo a corpo, sei lá... Seu exército está pronto, né, Ford? Está na hora da gente vir aqui também... Ajudar batendo esses ogres aqui debaixo... Você... Bastante garganteador de equipa de ferro ali, hein? Sinceramente, não sei se a gente dá conta... Porque... A gente brigou uma vez e ele foi suado... Mas vamos tentar, né? Se a gente conseguir pegar esse aqui pelo menos... A gente está feito... Força de projétil pode a gente dar para alguns canhões... Liderança para um andrivoro... E para outro... E para outro... Aumenta a investida aí... Que a situação vai ficar tensa e dramática... Se eles tivessem pistolas esses andrivoros aqui seria muito melhor... Vamos só juntar a galera aqui toda... Os fios... Aumenta a investida... Onde está meu mestre? Por enquanto eu vou deixar vocês aqui... Porque eu não sei onde eles vão estar... Aumenta a investida... Quem não pede os mais inimigos... Pega o do solo... Dove um beijo para um almejante... Cofreendo... Mãe! Acontece! Considere-se feito! Eu vou te sentir! Como assim tem coisa na frente? Só atirar! Muita hora! Pegue tudo! Sim! A maior parte da triboa! Ogros atacam! Ogros atacam! Ogros atacam! Ogros atacam! Ogros atacam! E a gente vai procurar todos eles pra cá. Vai ser maravilhoso! Vamos lá, meninos! Vamos tentar segurar a bronca para fazer isso. A gente vai procurar! Não pode ser, meninos! Os arco-faltiros! Os arco-faltiros! Enquimam-nos! Aqui! 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 Nossa, aqui não tem limite para usar, então recebo o debuff Eu acho que por aqui vocês vão causar mais estraga na verdade A gente está descendo um morrinho para defender aqui Dano de fogo para todo mundo ai Eu vou ficar de perto olhando o que a câmera treina Eu vou ficar de perto olhando o que a câmera treina Das que eu vou ficar de perto olhando É isso que eu vou ficar de perto olhando Quero sobrar eles O que eu vou ficar de perto olhando Não, não, não Não, não 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 O que é que apareceu ali na morrinha e eu tiro? Traga-me os esforços! Servir os esforços! Você deve estar tímido para atirar? Eu nunca vi isso. Apenas o tempo! Apenas os esforços para os indígenas! Apenas a abertura! Apenas os esforços para o morro! Apenas os esforços juntos! Apenas os esforços! Apenas os esforços! Apenas os esforços para o morro! Apenas os esforços! Apenas os esforços! Quero que ele pisasse! Apenas os esforços! O maior que a gente sabe, o maior que a gente sabe, o maior que a gente sabe! Um avião do nordeste Um avião acalmato Abra-se Abra-se Por ISSO Um avião do nordeste O maior do de lajeira O maior doente Abra-se 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 Agora fodeu com as outras as gargantias dores e não vou brigar com isso. Por favor, veja só esse canto aí. Por favor, veja só isso. 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 Veja só isso. Por favor, veja só isso. Por favor, veja só isso. 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 Eu vou te sentir! Cuidado! Escreve os inimigos! O melhor do trabalho! Escreve suas mãos! Para mais causas! Muita hora! O que é isso? Eu achava que os gargantadores deles eram canibais e os outros. É, todos os outros pôde ser canibais. Porque eles comem tudo, inclusive eles mesmos. Falta só os gargantadores desse lado aqui e acabou. Rapaz, chatinho brigar com o gargantador. Esse pago de ser inabalável é foda. Morra, berração! Morra, berração! O Dino é meu! Eu procuro desafio! Beleza, vamos ocupar isso aqui Começa a tomar essas montanhas desses ogros rebeldes Tira isso daqui Oh meu! Coloca apetite saudável e armadura Você ganha mais vida Você pode colocar espada melhorada Acho que vai ser a melhor coisa para pousar contra Outros exércitos de ogros Para te dar bastante dano em área E deixar eles mais fracos contra fogo Você, opança Eu serve apenas para o dragão Para tocar um dragão É impossível Eu vou matar você, meu mestre Eles vão te matar no próximo turno Classe e clave Não! Valeria a tentativa 70% Vamos ver se dá certo Quer pegar os dois exércitos muito perto Ele vai dar ruim para mim Agora eu tenho que voltar a salvar essa minha renda Que estava alta para caramba, mas eu gastei uma grana agora Montando exércitos Comprimente É 2018 Claro, me lembre Bom dia Você vai para cá Comprimente Exercil Voltei rapidinho, tava falando com meu pai aqui, tá, uma paixota de renda aqui, me daram essas guarnições, ao menos as construções dos povoados não é tão caras, então nesse ponto a gente não sofre tanto não, a próxima torne de zero vai estar pronta e pode ajudar a atacar esse level, a gente pegou uma boa parte do mundo já, sabe o que tá usando algum mod do 3 já, sim, a minha coletânea de mods do 3 eu ainda não coloquei como comando nas lives aqui, que você tem que colocar, mas se você olhar os vídeos no youtube lá da campanha dos ogros que eu tô postando desde sábado ou domingo, já tem lá na descrição do vídeo o link da coletânea que eu tô usando. E tudo que tá lá tá nessa campanha aqui. Ah, minha emboscada falhou, mas pelo menos outro exército vem em marcha, então talvez ainda de bom. Será que vai pegar o reforço? Oh boy, acho que a gente consegue. Vamos ver. O que você tem aí? Interessante, deixa eu ver. Primeiro exército normal, nenhuma surpresa. No segundo ele tem os terracotas autômatos, que é um sentinete terracota pequeno, ainda assim é sinistro. Guarda dragão celestial de espada e escudo. Dragões lanceiros, cavalaria de choque. Tá, vai ser um pouquinho de treta, mas vambora. É, eu vou esperar eles aqui mesmo, velho. Eles que estão me atacando, meus reforços são vir daqui 2 minutos. É tentar segurar esse período aí, velho. Deixa eu ver aqui minhas cavalaria da presa da lamúria. Essa aqui é de armas grandes, que é anti-grande, então vai ser muito bom pra derrubar monstros. Esse aqui é a variante de punhos de ferro, que tem escudo. Curetinha. Você fica aqui no canto, os punhos de ferro no meio, tripa de ferro normal nos cantos, perfurante. Fica aqui. Você fica aqui atrás. Depois de vocês irem com um pouquinho, só pros caras de canhão poder atirar sem interrupção aí. Rampage, por aqui. Pera que eles estão cheio de canhão também, né, velho. Aquele canhão grandioso dá um dano engraçado. Pera que os reforços deles chegam em 1 minuto. Eu vou ter que ir pra cima. É justamente o que eles querem que eu faça, mas não tem jeito. Dourada, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Estou aprendendo nas minhas batalhas de não receber reforços. Por que será? Quando você quer receber reforços de uma batalha, você tem que estar com o seu exército lá na campanha, né. E quando você coloca o mouse em cima do exército, tem uma aura vermelha em volta dele. Pra você receber reforço, tem que ter um exército aliado encostado nessa aura vermelha ou dentro da aura vermelha. Aí quando o cara te atacar, vai vir reforço. Senão, não vem mesmo. Tem que poder esperar os meus reforços chegarem aqui pra gente esmagar todo mundo dos dois lados diferentes, né. Mas, confiar na máquina, pronto. Mas se eu for, nossa, velho... Cara, eu vou esperar o meu reforço, sério. Se eu for lá, eu vou me quebrar muito. Vou esperar o meu reforço, vou ficar aqui atrás da montanha pra me proteger dos canhões deles. Tá decidido. Se não, eu vou me quebrar inteira. Deixa eu ver os autômatos terracota aqui, que eu não tinha visto eles no jogo ainda. Ah, ficou bonitinho, velho. Que legal. Guarda-se deste auge de espada e escudo. Não, pera, pera. O que vocês estão usando no pé de vocês aí, mano? Ah, né, que parecia que a sombra tava fazendo uma chinela. Será que deve esconder esses bichinhos pequenos aqui no mato, velho? Aparentemente deu. Reforços chegaram, vamos ver o que eles vão fazer agora. Arradar. Gassel, carregueiros. Por ali. Gassel, gassel. Acha de dentro. Vem aqui ajudar, viu? Não adianta ficar escondido ali atrás, não. Se que aparecer uma oportunidade, a gente dá a volta com os presos da Lamura e pega todos os canhões deles, viu? Acho que é melhor deixar eles se aproximarem mais antes de a gente dar as cara aqui. Por causa dos canhões. Se protege aí, gente. Vamos cair no lugar. Nós vamos cair no lugar. Você perdeu a narrativa da campanha dourada aí? Porque a narrativa é difícil mesmo, é principalmente pra quem tá aprendendo a jogar. É difícil até pra quem sabe jogar. É muito corrido, muito punitivo. Baixa um mod aí que desabilita a narrativa e aí você aprende a jogar melhor, velho. Estou de Masterchef, velho. Estou de Masterchef, velho. Não quero que vocês dê a volta por aí. Para de dar a volta por aí. Para de dar a volta por aí. Se não vocês vão ver minhas cavalarias aí, não quero que vocês vejam ela. Você não está vendo meus ogros ali atrás. Eles estão quietinhos. E aí derrubaram minha panela aqui ainda. Já visto um monge de Katai que na forma de dragão se não tiver os poderes de forma dragônica consegue soltar vários defeitos visuais. Defeitos visuais? Eu não vi isso aí não. Deixa eu acelerar aqui até meus reforços antes de fazer alguma coisa. É só por isso que a cavalaria deles sai de perto, tá ligado? Agora eu acho que eles estão no alcance bom. Vem pra cá. Não, vocês não. Eu acho que eu fiz merda. Eu ia jogar todas as catagens pelo buraco. Hora da verdade, meus amigos. Estão procurando por mim? Eu procuro ingredientes. Vamos lá, meninos! Eu vou dar uma vez. Mano, eu vou levar de novo. Minha jeaffron está cansada. Você vai jogar todas as catagens pelo buraco. Isso me dá, mano. Eu estou planejando por mim. Tem as duas cavalariantes de grande pegar as cavalariantes de trás, e vocês vão correr direto nos canhões deles. Estão chegando aí. Climb! This way! Here we go! Quen supper! Camoran! The cleaver will die! Lead belchers! Ogres attack! Meal drive! Quen supper! Acho que deu pra pegar certinho, o que eu queria fazer. Não está aqui! A primeira perdição também está... Nossa, o Raul está morrendo. A primeira perdição deve pegar maravilhosamente bem. Muita gente aglomerada, velho. Take it all! Unfang Cavalry! Quen supper! Drive, easy! Desculpa! A segunda perdição está! O Raul está morrendo! Tchau! Relax, aliás! Temos juntos! Lire o Raul está morrendo! Uma boa receita! O que eu estou fazendo? Os cavaleiros de Balbang! Apenas eles! Cavaleiros? Sim, sim! No meu corpo! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Os cavaleiros atacam! Quando nós estamos? Apenas! Apenas a perdição! 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 Se a gente estivesse morrendo estaria melhor... Mas enfim, muita gente... É que nem tem jeito tanto assim... Olheim! Valne o site e iria tirar... Nouste será wanderる Projectplicity! Enquanto o planeta foi lá... Mas a perdição! Não adora a prova no quarto... Mas a perdição! Não sei quem que é o deserto que estava em marcha, então vou perceber o que é. Achei que uma aliada ia morrer rapidinho, né? Felizmente eu lutei para chegar. E com uma tripa de ferro praticamente todos tem perfurante, esta armadura alta de catar, não quer dizer nada. Peguei o exército perfeito para a facção perfeita. Muito bom. Um cavaleiro! É! Eu sou o... Descobre o exército! Você é o exército! Pegue tudo! Eu! 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 Ele não pode ir! Eu! 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 Calvary! Calvary! Biggest in the tribe! Ogres! Helps the tribe! Iron guts! The meat hook is ready! Rise of the page! Guts out, boys! In my guts! Gornfang traveling! Ogres attack! Hungry! The meat hook is ready! Red melters! Follow the Moors call! Gornfang cavalry! Red page! This way! Off we go! Mealtime! The Moors call! Gornfang cavalry! The Moors! The Moors call! The largest in the tribe! The tribe needed! The Moors at the time! All Fang cavalry! The Moors call! The Moors call! Gank! Go on! Okay! Vou dar uma acelerada aqui só para adiantar um pouco, aqui tem uns ali que eu já nem vou conseguir alcançar mais Tem que matar bastante, um full stack inteiro que está em marcha e seja logo que eu consegui perseguir o primeiro exército Aqui foi, ali só tem 2 O que você tem aqui? 2, já foi, 1 Já foi Vou devorar obviamente, porque esse banquete valeu muito a pena É bizarro como a opção de jantar e pegar carne são coisas diferentes para os ogros Sendo que nas duas você está se alimentando Ué, o Terceiro estava em marcha, como assim o cara fugiu? Era só qual estava Eu vou pegar tudo que você quer Nada que você pode falar sobre mim O cara quer ser meu amiguinho Ah não, eu vou tacar essa cidade aí e não vou ser seu amiguinho Então, eu vou pegar tudo que você quer Eu vou ter que ir para você Eu vou pegar tudo que você tem aqui O que você quer se alimentar e ir pegar tudo que você tem aqui Você vai ter quelingir Depois, você vai fazer algo quick Au rojo Mas eu vou ter que Billy Se você vai ajudar Lugando Abre Ok, mais um privado da versão Escaven. Contrato disponível, o que temos aí? Temos um contrato, eliminar o seguinte senhor. Kuga, seu pai da peste. É, já que eu tenho muitas opções para aceitar contrato, né? Eu aceito essa. O Overtirante sabe o melhor. Faltava essa aqui para fechar a província ali em cima. Beirazinha. Minha renda continua decolando para baixo. É, eu achei bem, parece que é uma magia de água aquela última lida. Mas tem que olhar o efeito. Talvez melhor. Mas o resto eu achei legal, já vale a pena colocar. Da Miao Ying. Que é onde eu tenho que fazer a campanha dela. Eu pretendo guardar a campanha da Miao Ying para uma combinada, se der. Como boa parte das facções que tem múltiplas opções para jogar de senhor, tirando os deuses do caos. Aí eu pretendo jogar na Império Combinado. Para ter o que fazer, né? Não que não vai ter facção para jogar, se eu não esperar, mas... Hum... Cidade de Praga deve estar cheia de gente, né? Não dá pra ver ainda. Eu vou dar esse aqui para o level 3, que com certeza é um 20 atacado aqui a pouco aí. Forte, esse exército está prontinho aí, né? Já está voltando para cá, maravilha. Forte, esse exército está prontinho aí. Ok... Vamos voltar aqui para cá para repouro porque, né? Pode colocar vida aqui de novo. E como o Letrima traz da arma também. Eu acho que também já tem múltiplo para buffar o Zooming na oficina lá, velho. Vamos ter visto alguma coisa assim? Nossa, o cara ganhou oito níveis, porra é essa? Ah, nossa! Esse cara aqui eu rico teria level 1, só essa batalha contra Kakatai deu 7 level pra ele Tá bom, né? Coloca o coração selvagem, rebanho da perdição melhorado Forma selvagem que aí fica em área E vamos buffar aqui os tripas de ferro Porque carregaram sua vitória aí Ataca aqui Eu poderia fazer um acampamento ogro aqui pra mim Tranquilamente Mas acho que vai ser melhor fazer bem no comecinho aqui dessa passagem que eu começo a pegar o como rescatar aí Um abenço de carne Ele fará muitos equipamentos Tripa de burra, seu exército de caçadores também tá pronto então vamos caçar né Tem a missão de caça ali que é derrubar o Kugaf Perfeito pra você Pra testar essas habilidades de caça que a gente tem no exército Essa aqui é a construção que não dá dinheiro né Essa aqui é a construção que não dá dinheiro né Melhorar joia Se você cavar bastante fundo verá que as montanhas da Lamentação são cheias de joias e outras caras preciosas Então esse daqui o nosso caminho O BOSS Que é um참 denung Desculpe dele Para poder chegar O que é isso? Eu pego a espada dos Karnstein Ah, de item de caravana? E ela dá habilidades parecidas? Ah, deve dar fome, essas coisas aí Faz sentido Pode acontecer, né, o cara da caravana ser mordido no caminho Ah, o Tare faz o mesmo com tudo, o cara é sem controle E as críticas sempre cirúrgicas nos problemas do jogo Por isso que a empresa ficou puta com ele Na verdade não ficou puta com os memes Ficou puta que ele reclamava pra caralho no Discord Mas... Aí, né? Finalmente? Ah, isso O Vibar criou coragem, hein Tá demorando pra eles declararem guerra em mim O cara vai ter que voltar com o Grizzly pra montanha ali Pra cuidar desses anões Então, Grizzly, vamos voltar pra cá Então, Grizzly, vamos voltar pra cá Mas, sei lá, vai aqui Não tem ninguém defendendo aqui Trinta e sete mil de pilhagem Aí você mexeu profundamente comigo, velho Aí você mexeu com todos os pontos anões do meu corpo, velho Apenas Vai ser difícil de atacar isso aqui, mas vambora